Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Hoje eu vou gravar para vocês um unboxing e hoje eu decidi fazer essa maquiagem aqui, né? Passar um botão preto, fazia tanto tempo, estou me sentindo até estranha, gente. Espero que vocês tenham gostado e vou começar logo abrindo as caixas que chegou para mim já tem... Não tenho muito tempo, não. Tenho uns dois dias do que eu estou gravando esse vídeo, só que eu peguei somente ontem, que eu cheguei na casa da minha avó. Eu estou aqui com a Denise no meu olho. Gente do céu, eu acho que agora sim é o último unboxing, hein? É, eu acredito que agora só vai sair unboxing de parceria, caso eu recebo algumas parcerias, né? Vamos lá, vamos abrir. Ah, já vou falando, gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dê aqueles joinhas, se siga no Instagram, todo aquele discurso que a gente sempre fala, né? E eu acho essa caixa até grande para poucos livros, só veio um papel dessa vez, olha só. Um papelzinho. Vamos lá, eu comprei esse livro aqui que eu nunca ouvi falar, que é Os Feitiços da Tempestade, publicado por qual editora aqui que eu não estou vendo? É a Record, eu acho que é a Record mesmo, tá? Vai refletir bastante, né? E esse é o volume 2, e o primeiro volume é O Substituto. E eu não sei se tem o volume 3 já, tá? E ele foi 15 reais, 14 e alguma coisa. Por isso que eu me interessei. Fala, procura um livro bem barato, que ninguém fala, sabe? E o outro livro, gente, é esse aqui que eu estava pesquisando, livro sobre o tema. E achei esse aqui, A Classe Média no Espelho, do José Souza, autor de A Elite do Atraso. Pela editora Estação Brasil. Esse livro aqui eu estou super curiosa para ler. Ele custou 12 e alguma coisa. Ele foi bem baratinho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente, com tesoura, eu nunca consigo tirar esse plástico. É por isso também que eu não tiro plástico, gente. Porque senão eu vou demorar muito. Eu sou muito ruim de abrir. Eu tiro às vezes é no dente, mas aqui não vai dar para tirar no dente, né? Porque a linguagem é de babetão, vocês vão falar. Então, esse é o livro, olha só. Simples mesmo. Folha amarelada, uma diagramação boa. Temos aqui a foto do autor aqui atrás. Aqui é o que vocês podem ver. E esse é um livro que eu quero fazer a leitura logo, porque eu estou nessa vibe. Vamos para a próxima caixinha. Vamos tirar logo a nota fiscal. Vamos abrir rapidinho. Às vezes eu demoro, gente, porque eu fico com medo de ficar muito barulho no microfone. Aí eu acabo tentando abrir devagarzinho. Porque eu acho que capita tudo. E eu acho que eu abri a caixa de cabeça para baixo. Foi mesmo. Gente, essa caixa que eu estava mais ansiosa. Tem esse livro aqui, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, que foi uma indicação de uma professora, de uma live que eu estava assistindo do meu trabalho, tá? E ele é publicado pela Arte Média. Então, é um livro meio caro. Ele foi R$59, alguma coisa. Mas esses livros, geralmente, eles custam nessa faixa de preço. Afastar um pouco. Acho que não estava vendo direito. E eu vou abrir ele também, porque eu estou super curiosa. Eu sou pedagoga, porque não sabe. Eu sou professora pedagoga. Eu estou aí na minha segunda graduação de filosofia. Ainda na área, né? Então, os livros são simples mesmo. Tem folhas brancas. Olha, os livros acadêmicos, geralmente, as folhas são brancas. Mas ele tem muita ilustração com exemplos mesmo, sabe? É um livro bem didático mesmo. E eles também vêm com um marcador que você pode tirar. Só que eu nunca tiro. A Arte Média, os livros dela são assim. E aí, gente, eu comprei Fome, que é o volume 2 da série Gone lá. Que eu ganhei o quarto volume há um tempão. Aí eu consegui trocar o primeiro no Scooby. Consegui o quinto. E agora eu tenho o segundo. Ainda falta só o terceiro para mim. Se vocês quiserem me dar de presente, fico grato e recebeu. Aí eu comprei esse aqui também. Alfa Letrar, da Magda Soares. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Publicado pela editora Contexto. Também é um livro acadêmico, tá? É um livro de estudo. Ele foi na faixa de uns 50 alguma coisa também, para 60 reais. Eu acho que aquele outro foi 64. E esse aqui foi 59. É uma coisa assim. Muito mais barato que o outro. E ele, gente, eu abro logo, porque são livros que logo, que eu sempre vou fazer leitura. Mesmo que devagarzinho. E ele tem aqui algumas ilustrações também relacionadas ao tema. E ele é muito bom. Se você é professor, principalmente alfabetizador, eu recomendo Magda Soares. Porque vocês já estão gostando de saber, né? E esse aqui é a Linguagens e Escola, da editora Contexto também. Ele também é da Magda Soares. Ele é um livro mais fininho. Ele foi 26 e alguma coisa. Eu não vou olhar na aula fiscal, porque eu já li aulas fiscais. Mas o que eu estou lembrando, eu vou falando. E ele é bem fininho. Ah, geralmente sempre vem um marcador, tá, gente? A editora Contexto. Eu gosto bastante dessa editora. Quero muito que eles me notem, porque eu estou sendo bem fãzinha deles ultimamente. Esse é o livro, tá? Ih, gente, tem um livro aqui que eu estava querendo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Era o único que me contava com a minha coleção de esoterismo ocidental da editora Madras. Que é esse aqui, desse cara aqui. Que eu não vou falar, que eu sempre falo errado os nomes. Baracelso. Ah, não está tão difícil esse nome dessa vez. E era o que faltava. Agora eu completei a minha coleção. Ele estava 23 e alguma coisa. Agora vamos para a próxima. Uma caixa. Gente, estou aqui em calor com essa blusa, hein? Está quente, tá? Mas eu queria gravar bonitinha para vocês, né? Olha esse plástico. Com dor de cabeça, eu sou meio doente. Garganta inflamada, sabe? E agora com alguma dor de cabeça. Não sei se é o calor. Ai, senhor. Deixa eu soltar essa tesoura. E assim, eu rasguei mesmo. Vamos lá. Tirando papel. Aqui tem dois livros. Vou tirar alguns livros. Vou dar a caixa para lá. Até que enfim, eu tenho esse livro, gente. Que é Harry Potter, Criança Amor de Sada. Ele estava 12,95. Alguma coisa do tipo assim. 12 é alguma coisa. Ele é capa dura. E é um livro que faltava. Muita gente falou mal, não sei o que. Mas eu não tinha, né? E eu tenho algumas coleções de Harry Potter. Eu quero completar minha coleção. Mas no meu coleção, eu preciso de pelo menos quatro bolsas ainda. Que eu quero muito. E aí, agora eu tenho esse. E aí, gente. Eu comprei também esse livro aqui. Que foi 15 e alguma coisa. Foi 17 e alguma coisa. Que é Revelações de Ríria. Que é o volume 1. Roubo de Espadas. É uma... Eu acredito que seja uma fantasia, tá? O volume 2 está tendo só em sebo. E aí, ele é publicado pela editora Record. Ele é um calhamaçozinho. Como vocês podem ver. E eu estava querendo os livros assim. Que eu nunca vi ninguém falando, sabe? Sem mais quantos livros que eu estou querendo voltar a ler. E aí, eu criei umas coisas assim. Não... Nada hypado. Eu passei e achei esses livros aí. Que eu nunca vi ninguém falando. Que aí, quem sabe assim, me anima mais para fazer a leitura. E aqui eu tenho outro pacote. Já estou abrindo. Nem mostrei para vocês, né? Que eu comprei agora o livro da Colin Huck. O Duelo dos Imortais. Eu acho que ele é um livro... É... É... É precursor da série Deus do Egito. Eu acho que ele é um livro assim. Meio que spin-off. Eu te conto. Eu não sei. Se vocês conhecem a série, vocês me falem. Falta agora só o primeiro volume. Ele foi 11 reais. Estava bem em conta também. E, gente. O último livro que eu tenho para mostrar para vocês. E adeus. Um box da Amazon por um bom tempo. Sinceramente, agora deu. Deu mesmo. Ok. Chega. Fale já. Agora, gente. Só... Vocês só vão ver mesmo. Um box de livros. Caso eu receba presentes. E caso alguma editora faça partida comigo. E... Se bem que tem para chegar dois livros aí. De autores nacionais de pré-venda. Mas vai demorar um pouco. Só vai ser esses casos assim. E o terceiro livro, gente. Da trilogia aqui. Do Príncipe Cruel. A Rainha do Nada. Eu comprei. Ele estava na pré-venda. Acho que foi 33. Alguma coisa. Ele é bem fininho. Eu esperava que fosse um pouquinho mais grosso. Bem fininho mesmo. E... É isso, gente. Estou com a minha trilogia completa. Estou muito feliz com isso. E esses foram os livros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais. Pelo Instagram. E também no Scooby. Porque por lá. Sempre estou atualizando as minhas leituras. Tá? Então, se vocês conhecem algum desses livros. Deixem nos comentários. O que vocês acharam e tudo mais. E se for comprar alguma coisa pela Amazon. Comprou pelo meu link. Que isso ajuda muito com a pequena comissão. Tudo aquele clichê dos booktops. Então é isso. E até a próxima. Tchau. Tchau.